Então, estão prontos para o terceiro desafio? Sim! Vamos aprender uma mágica hoje. Gente, agora olha só. O de agora, o exercício que a gente vai fazer agora, é pegar tudo que a gente aprendeu lá atrás e transformar em música. Olha como é fácil e as pessoas complicam. Sabe que tem muito adulto que olha um monte de bolinha na partitura e acha, nossa, isso é grego, como é que sabe tocar isso? Como é que uma criança pequena sabe tocar um instrumento? Porque a gente começa a ensinar tudo brincando. Olha como fica mais fácil. O que foi isso aqui mesmo que a gente fez? Nossa! Então, olha só. Eu vou escolher botar uma nota aqui. Eu vou escolher botar uma nota aqui. E eu vou escolher botar uma nota... Aqui. O que era isso aqui mesmo? Música! Vou botar a música aqui. Aqui. Isso aqui mesmo? Violinho, violino. Violino. Aqui, violino. Vou botar outro violino aqui. Vou botar... Vou botar... Um som aqui. Vou botar... Um som aqui. E vou botar um som aqui. E vou botar um som aqui. Não tá lindo? Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Isso aqui eu não vou usar agora. Vou pegar de novo meu tamborzinho. E olha que legal. Isso aqui vai virar uma partitura musical. Que a gente vai tocar caminhando. Então, eu queria que vocês me seguissem. Vem comigo, tá? Primeiro, só escuta. Pra gente aprender melhor, a gente tem que escutar bem. Depois eu vou escolher alguém pra fazer. Vão seguindo meus desenhos. E eu vou aqui na pulsação. Depois eu peço pra alguém me ajudar. Fran, presta atenção aqui. Som, nota, som, música, nota, violino, música, violino, nota, som. Viu? Difícil? Andriele, eu quero você. Vamos chantar? Eu vou fazer a pulsação pra você, mas eu quero você caminhando. Passos regulares de coração. Então, o que tem que encaixar, que encaixe dentro. Eu botei um espacinho no pé de vocês. Vem, Adrika. Eu vou te ajudar. Você vai desse lado. E você vai daí, eu vou daqui. Tá? Sempre olhando pro desenho. Só tem que pensar no desenho. Ok? Podemos? Tá pronta, Nara? Então, escuta, olha. Um, dois, três, quatro. Som, nota, som, música, nota, violino, som, violino, nota, som. Aê! Muito bom! Léo, quer tentar? Mas sabe o que a gente pode fazer? A gente pode trocar, não pode? Vera, me ajuda. Vamos trocar os desenhos? Pra julgar. É, mais ou menos, assim. A gente pode trocar os desenhos. E eu vou fazer com o Léo agora. Não tem problema. Ué, não tem problema. Vamos lá. Léo, você vai daí, tá? Tá pronto? Tira a mão do bolso, relaxa, concentra e olha pro desenho. Podemos? Podemos? Fora da pauta. Um, dois, três, quatro, três, nota, violino, música, som, nota, som, som, nota, violino, som. Aê! Muito bem! Não errou nenhuma, né? Muito bom! Fizemos uma música, né? Agora, olha que legal! Eu vou transformar... Atenção! Essa que é a mágica, Francisco, preste atenção. Eu vou transformar, anota. Anota, quantos pedacinhos? Olha. Dois pedacinhos! Ok! Então, anota. Nota! Certo? Viu, Nara? Olha a música. Olha o violino! Quantos pedacinhos tem agora, né? Tem? Três, quatro, semicolcheia. Quatro! Olha o que eu transformei! Semicolcheia. Semicolcheia! São quatro pedacinhos dentro de uma pulsação. Não! Entendeu, Fran? Eu sei que você não conhecia semicolcheia. Agora, olha esse aqui. Esse aqui vocês não conhecem ainda, mas eu vou mostrar mesmo assim. É a música. Tem quantos pedacinhos? Três. Três. Ué, música. Quantos pedacinhos tem? Três pedacinhos. Três pedacinhos, né? Eu vou fazer em três notinhas. Que juntas, olha que elas andam de mãos dadas. E ela tem esses três, esse trezinho aqui embaixo pra dizer que elas são trigêmeas. Sabe por que elas são trigêmeas? Porque a gente divide elas absolutamente iguais. Então, fica música, música, música. Transformei em tercinas. Quem falta? Ah, e o som vocês já conhecem, né? É. Olha o som! Só tem um pedacinho! Então, o que a gente vai fazer agora? Me ajuda aí, velho. Tchau, 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 tchau. Pronto! Virou uma música. Nota! Não é legal? Mas vamos fazer nota. Como vamos fazer nota? Vou fazer agora pra você ver. Vou fazer agora. Agora, me escolhe uma sílaba. Tá. Pode ser tá. Querem tá? Ou pode ser o nome de uma nota. Mi. Sol. Mi. A Isabel falou primeiro. Mi. Eu vou de mi. Pode ser tá, pode ser si, pode ser ré, pode ser cá, pode ser o que quiser. Contanto que para cada bolinha dessa é o quê? É um pedacinho daquele desenho que a gente fez, né? Então, nota vai virar o quê? Nota não. Mime. Mime. Né? Mime. Então, vamos lá. Eu vou tentar. É um pouquinho mais complicado, depois eu vou fazer mais simples para vocês. Mas eu quero que vocês agora olhem as notinhas e lembrem do desenho que nós fizemos na outra aula. E nessa aula também. Ok? Então, bora lá. Me ajuda. Vocês podiam bater palma para me ajudar, né? Bater a sensação. Mas não rápido. Não, peraí. Eu quero uma pulsação mais lenta. Eu quero uma pulsação mais lenta. Eu vou mostrar. Dá para ser todo mundo junto? A gente vai trocando as notas, a gente vai trocando os ritmos e vai inventando música. Gostou, Francisco? Agora eu vou fazer... Agora eu vou fazer... Eu vou fazer... Não é legal? Não é muito mais fácil aprender assim? Não é? Só que eu vou fazer o seguinte. Você entendeu os pedacinhos? Eu vou tirar a figurinha de três. A de quatro. A de quatro. A de quatro deixa? A de quatro. A de quatro. Eu vou facilitar. Eu vou fazer assim. Um, dois, três. Pode escolher quem vem. Depois eu faço a de quatro. A Isabel não participou de nada, Josiane. A Isabel quer? Quer ver? Então, bora. Quer escolher um pedacinho? Você pode escolher... Você que me deu o nome de Mida outra vez. Qual que você quer agora? Você quer uma nota? Ou você quer um tá? Você quer um ré. Então, olha só. Tudo é ré. Isso é ré. Isso é ré. Isso é ré. Isso é ré. Cada uma dessas bolinhas é ré. Certo? Só que essas aqui, a gente vai botar dois ré's dentro de cada batidinha. Vamos tentar? Então, fora da pauta, vamos fora da casa. Mais pra cá? Pra cá. Pra cá. Pra fora. Aí. Agora a gente vai entrar no nosso primeiro passo aqui. Né? Podemos? Eu vou te ajudar. Essa vai ser a puxação dela. Ré. 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 Aê! Muito bem, Isabel!